Ei pessoal, aqui é a Patrícia Alvarez, a sua corretora de imóveis em Orlando. Eu estou aqui hoje no condomínio Story Lake, um dos condomínios de férias mais procurados de Orlando, mais bem localizados. É um condomínio maravilhoso e eu vou estar listando um apartamento aqui, nesse prédio, nessa semana, nos próximos dias. Então, se você tiver interesse em comprar, investir num imóvel de férias, que rende bem pra caramba o ano inteiro, liga pra mim, 407-219-6229. E eu vou mostrar como é que está o apartamento. Vem comigo!